Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, não me conhece ainda, prazer, sou o André, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre BPP24, porque vocês viram que ontem, domingo à noite, Davi finalmente ganhou uma prova do líder, estava difícil, o Davi ganhou uma prova do líder, né gente? E aí o que acontece? No dia 1º de março, agora de 2024, eu fiz uma live aqui no canal com a médio paranormal Tânia Macedo, que é médio paranormal, astróloga, numeróloga, terapeuta holística, uma das maiores espiritualistas do Brasil. Tudo que a Tânia fala acontece, gente, pode anotar aí. E durante essa live, eu perguntei, ô Tânia, existe a possibilidade do Davi ganhar alguma prova do líder? Porque na época o Davi estava se questionando, né? Olha, eu não ganho nada, ele queria aquela festa, etc e tal, como vocês viram lá no BBB. E a Tânia respondeu, sim, ele vai ganhar uma prova do líder, sim. Vocês vão ver aí o momento que ela fala, eu separei o corte, o trechinho que a Tânia fez essa previsão, porque aqui a gente mostra o que foi falado, né? A gente comprova. Então, previsão acertada da médio paranormal Tânia Macedo, e parabéns pra ela que acertou mais uma previsão. Então, vamos acompanhar aí o momento que a Tânia fala isso. E aproveita, ó, se inscreva aí no nosso canal, se não é inscrito, ativa o sininho, deixa seu comentário aí. Vamos acompanhar. Roda o vídeo. Tânia, você vê ele ganhando provas ainda, tipo prova do líder, prova do anjo, que ele não ganhou nenhuma ainda, né? E ele fica se questionando que não ganhou nenhuma. Você vê que ele pode ganhar alguma prova ainda? Pode sim, viu? Ele pode ganhar sim. Pode ganhar.